Uma jovem de 22 anos foi presa pela polícia militar suspeita de abandonar os três filhos com idades de 2 a 6 anos e ainda agredir a irmã de 26 anos em Rondonópolis. Ela deve responder pelos crimes de abandono de incapaz, maus tratos e lesão corporal. A polícia militar foi acionada por vizinhos que ouviram as crianças gritando pedindo socorro. Testemunhas disseram que a suspeita sempre abandona as crianças trancadas na casa para sair e consumir bebida alcoólica com os amigos. A irmã da suspeita foi até o local e encontrou a casa trancada e presenciou as crianças chorando pedindo socorro. A suspeita chegou na residência e começou a discutir então com a irmã passando a agredir. A irmã disse para a PM que não é a primeira vez que a suspeita abandona as crianças. A mulher deixava o irmão mais velho de 6 anos cuidando dos outros menores. A polícia militar constatou que a mulher apresentava sinais de embriaguez. Ela confessou aos policiais que deixou as crianças sozinhas em casa para sair com os amigos e beber. A polícia militar ainda encontrou a casa com sinais de descaso e abandono. A mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia civil para as medidas necessárias. Já o conselho tutelar encaminhou as crianças para uma casa de apoio.